Encontrada cobra de duas cabeças. Mas que dianho de bicho é esse? Calma que eu já vou explicar. Fui chamado logo cedo pra pegar um bicho estranho que estava dentro de uma sala de atendimento ao público aqui em Jaraguá. Logo que eu abri a porta, já vi o bicho desesperado tentando sair ali daquele local. As pessoas estavam bem nervosas porque nunca tinham visto um bicho desse aqui. Mas eu logo vi qual que era a espécie, por isso já fui lá pegar. É muito breve. Aqui ó pessoal, aqui é a cobra seca, também conhecida como cobra de duas cabeças. A parte da cabeça e a parte da cauda delas são muito parecidas. Esse bicho aqui, ele vive quase igual a minhoca. Só debaixo da terra. De vez em quando ele acaba saindo, mas é basicamente embaixo da terra. Tem hábitos aí fossoriais. Esse animal ele é conhecido popularmente como cobra seca, como cobra de duas cabeças. Mas na verdade ele é um réptil, mas não é uma cobra, ele é uma anfisbena. Os olhos desse animal não se desenvolveram porque como ele vive debaixo da terra, a visão é um sentido que menos ele precisa. Esse animal ele não é peçonhento, mas se você pegar ele na mão de uma forma que ele se sinta ameaçado, ele pode morder. Mas se você encontrar esse animal, pode ficar tranquilo, porque ele é inofensivo pra nós. Qual?